Só o nome da apresentadora, Mônica Martelli, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. Crítica do governo na condução da pandemia. Ela foi flagrada em uma festa de aniversário da atriz Marina Rui Barbosas. E aí ela pediu desculpas, Paulinha? Pois é, nesse sábado, a Marina Rui Barbosa comemorou o aniversário de 26 anos, meio numa festa. Nossa! E era pra ser meio segredo? Não sei, porque tem muito post, né, em stories aí de várias pessoas que compareceram. Teve gente que falou em 20 convidados, outros falaram em 50. Essa festa aconteceu ali na fazenda do namorado dela, que é o deputado federal Guilherme Mussi, com o tema São João. E aí um monte de gente, aquelas fotos, né, rodando no Instagram e numa dessas fotos, além da própria Marina, comemorando ali, comendo maçã do amor, enfim, festa de São João, a atriz Mônica Martelli. E aí por que que essa coisa em cima da Mônica? Porque a Mônica, ela é bem ativista, assim, ela militou muito nas redes sociais em relação ao número de mortes da Covid-19, né? A gente tem aqui até uma foto dela segurando aqui uma faixa que diz Paulo Gustavo, 500 mil mortos, 500 mil brasileiros mortos, genocídio. Então, assim, ela é muito ativista disso. E aí todo mundo estranhou, porque nessas fotos dela nas redes sociais, ela tava abraçando outras pessoas, ela tava sem máscara, que é um contrassenso com o que ela colocava anteriormente. Então, foi pros assuntos mais comentados do Twitter e a Mônica resolveu responder. Lá no Instagram dela, escreveu uma nota de esclarecimento que eu vou ler aqui pra vocês. Ela disse assim, ó. Luta e luto diários. Então, o que qualquer um de nós faz impacta na vida de todos. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos seguem inabaláveis. Sou uma mulher, cidadã e artista de 53 anos e sei da minha responsabilidade com a sociedade, meu público e meu país. Ô Paulinha, mas ela estava vacinada? Ela falou que ela já estava vacinada para a Covid-19, ela falou nesse texto dela. Qual que é o ponto? Não pode festar, simbólico, figura simbólica, não pode. Ah, gente. Pelo amor de Deus, vai. Não, eu entendo essa preocupação. Agora, pelo amor de Deus, imaginar que as pessoas estão vivendo enclausuradas desde março do ano passado no encarar a realidade. Desculpa, o que eu penso? As pessoas não estão mais em casa. Ninguém está em casa. É visível isso. Pelo amor de Deus, a vida está acontecendo, as coisas estão rolando, enfim. Essa coisa do fique em casa agora não combina, gente. Não dá mais. Sabe o que combina, Paulo? Mas eu acho que o ponto, Paulo, é o teto de vidro. É isso. É isso aí. A questão das críticas incisivas da ponte em relação ao governo, teve toda a questão com o Paulo Gustavo, a Paulinha exibiu a foto aí. Então, assim, tinham várias pessoas nessa festa. E quem promoveu a festa, inclusive, a Marina Rui Barbosa, não foi tão atacada como ela foi. Então, acho que a questão é se ela foi vacinada ou não. Até porque a vacinação não impede que você contraia o vírus também. O que você está falando, Vini, é que ela se enrolou na própria narrativa que ela criou. É, eu acho que as pessoas, quando elas fazem esse tipo de julgamento, discurso, um pouco mais incisivo, elas estão alheias a sofrer esse tipo de crítica também. Elas ficam mais expostas. Então, a Monica deu uma vacilada aí nesse sentido. Mas, enfim, eu concordo com você, Paulo. Nós estamos num momento em que quase todo mundo tem se reunido socialmente. Claro, as pessoas, o que eu vejo mais, é que as pessoas evitam grandes aglomerações. 20 pessoas, né, Paulinha? 20? É, falaram 20 a 50 pessoas. Estou ferrado, então. Genocida. Sabe o que eu acho também? Agora a gente está com essa vacinação. Que como a Adriss falou, em algum momento, todos os países, gente, conforme a vacinação anda, e a gente está andando, né? A gente está em 40 anos, agora 41 anos aqui em São Paulo. Outras cidades estão mais adiantadas até. E outras mais atrasadas. Mas, enfim, vai andando essa vacinação. Sim. Como o Paulo falou, já muita gente está dentro da normalidade. Você vê, o transporte público está lotado, nunca parou de ficar lotado e tal. Mas, cada vez mais, a ideia, acho que é essa, né, gente? Que vacine e vá abrindo. Então, assim, eu acho que até as pessoas que tinham o discurso do Fique em Casa e tal, que até foi o meu, muito. Vocês sabem? Quanto tempo eu fiquei de casa? Não, isso tem que ser atualizado, entendeu? Eu acho que é a vacina, agora quais são as precauções, né? É ao ar livre, não é ao ar livre? Faz alguma diferença? São coisas para a gente ir pensando, porque a situação vai mudando, eu acho, durante a pandemia. Agora, as pessoas, é o que o Vini falou, elas estão de olho loucas para, né, dar aquela Ah, mas você outro dia estava assim. E isso é o que acontece normalmente. Se você quer levantar uma bandeira, fazer uma coisa ali, depois você fica esperto, porque é isso, aí ela tem que ir lá no Instagram dela e se explicar. É uma pessoa que está vacinada, tudo bem. O Vini também trouxe, só ela vacinada, não adianta, porque tem que estar todo mundo vacinado para a gente se proteger, né? Ela está sem máscara, né? Pelo menos 80%, 70%, 80%, né? É, ela está sem máscara. Então, assim, ela mesma percebe que talvez, no ideal do que ela imagina de procedimento, ela não está cumprindo. Então, pediu desculpas. Mas a verdade é que, com o avanço da fascinação, né, as coisas vão andando. Já estão melhorando, né? É, então, e aí? Média móvel de mortes caindo. Qual é a recomendação, né? Qual são as novas recomendações? O que é prudente de se fazer e de não se fazer? Eu acho que a situação já mudou bastante do que era no passado. Não sei. Até o conhecimento a respeito da doença e várias coisas. Agora, eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar para o nosso Adrilhas. Que é o seguinte, a eleição do ano que vem é em outubro, né? Você vai jogar para a política de novo? Calma. Eu quero saber, você acha que esse discurso vai até outubro de 2022 e depois todo mundo sai de casa? Não, do fique em casa até outubro? Pelo amor de Deus, não tem ninguém em casa. Vou ser sincero, não tem isolamento social nenhum. Vai no Parque Birapuera, vai na Paulista, saia nas ruas. Não tem absolutamente ninguém em casa. Isolamento social morreu. Distanciamento social morreu. Tudo bem, usar máscara, usar álcool gel, nem evitar mais contato. Eu ia falar de evitar contato com a população mais frágil, mas não existe mais. Os números estão caindo, talvez pela soma das vacinas, de uma possibilidade de imunidade de rebanho, não sei, mas os números estão caindo. E não tem ninguém em casa, mas as pessoas perceberam de maneira muito nítida que a vida é um cálculo de risco. Você tem 0,2% de chance de morrer de Covid, 0,2% de cair aqui duro, ter um derrame, 0,2% de ser atropelado ou de tropeçar no meio da rua e bater com a testa. Você vai deixar de sair de casa por causa disso? Acabou. Acabou. A pandemia, nesse momento, ainda tem mortes, ainda tem uma certa gravidade, mas a questão do fique em casa morreu. Não devia nem ter começado. Porque o número móvel de mortes, hoje, que está diminuindo, ainda é 20 vezes maior do que o de abril. E essa Mônica Martelli é uma hipócrita. Ela pediu desculpas, não pela consciência, porque ela foi pega. Porque ela foi pega. Assim como a Anitta, assim como, sei lá, como é que chama? A Cláudia Leite. Essas meninas. A Cláudia Leite, não. Aquela outra que foi pega. O negócio de... O menino lá. Enfim. Vários influenciadores, artistas, que falam que lucram com a questão do fique em casa, foram exatamente pegos e pedem desculpas como se fossem um baluarte da consciência moral, tivessem infligido algo muito terrível. Todo mundo está se reunindo com pessoas, porque a vida é exatamente se reunir com pessoas. A questão é, autoridades, artistas, políticos, entraram nessa narrativa, que é uma narrativa de controle social e hipocrisia, para oferir dividendos políticos. É bacana falar que o Bolsonaro não fica em casa, porque ele não usa máscara, que ele se reúne com pessoas, que você cria exatamente a aura de sinalização de virtude em seu redor. Mas todo mundo faz igualzinho o Bolsonaro hoje. Todo mundo sai de casa, todo mundo vê pessoas, porque a vida é se encontrar com pessoas. E essas pessoas que fizeram essa propaganda hipócrita de sinalização de virtude são as piores vítimas, porque elas também vão ser cobradas até o fim dos tempos. Eu, se eu sair, se eu lamber o sovaco de alguém, não vou ser cobrado, porque eu nunca fiz esse discurso hipócrita. Eventualmente, tudo bem, você se distanciar das pessoas, fazer algum tipo de isolamento é ok, mas cercear o trabalho das pessoas totalmente, a felicidade, a possibilidade de entretenimento e de afeto das pessoas, foi um dos maiores erros da humanidade. E essa moça sabe disso, mas ela quer tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é assassino, e quando ela fala que o Bolsonaro é assassino, ela ganha projeção na mídia, ela ganha prestígio, e aí quando ela é pega fazendo isso, coisa que ela deve ter feito várias vezes, como todos os outros hipócritas que fizeram isso, aí dá xeriquinha, aí fala que, olha, minha consciência moral, eu sou humano, eu erro. Todas as pessoas estão fora de casa, vivendo, trabalhando, com os seus devidos riscos. Não seja hipócrita, Mônica Martelli. Peça desculpas, sim, pela sua hipocrisia, que tá afetando a vida de muita gente, perdendo emprego, perdendo saúde mental, perdendo possibilidade de ser feliz. Peça desculpas por ser hipócrita. Perdemos mais uma entrevistada. Perdemos. Vamos continuar. Já se foi. Tá bom. Agora, olha, gente, vamos falar de boa notícia aqui, porque eu tô dando uma olhada aqui no número de mortes. Se a gente for analisar o dia 29 de abril, nós tivemos 3.001 mortes. Nós já estamos caindo, 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 e ontem, dia 5 de julho, que é segunda-feira, que normalmente segunda-feira é um dia em que se contabilizam menos mortes do que o resto, os outros dias da semana, mas ontem nós tivemos 695. Obviamente que cada morte a gente precisa lamentar, mas o número... Tem caído bastante. Como é que é? A média móvel tem caído bastante, né? Isso é importante. A média móvel tem caído bastante e isso é importante da gente comemorar, porque o negócio está funcionando graças a Deus. E tudo que a gente quer é que isso acabe o mais rápido possível. Certo? Muito bem. Nós vamos...